Apertar de novo, né? Eu já apertei e já tá gravando. Beleza. Eu vou dar uma palhação. Aê galera, bom dia. Estamos aqui pra fazer mais uma demonstração do nado 50 metros livre. Assim como o Cesar Cielo faz e como o Antorpo faz nadar 50 metros livre sem respirar nenhuma vez, hein? Vamos nessa, galera? Vamos lá. Beleza? 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 Beleza?